Mãe é Deus, aleluia! 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 Deus está libertando, amém? Amém! Mãe é Deus, aleluia! 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 Porque o reconhecimento atrai o perdão de Deus Quando a gente reconhece que é falho, que é pecador Quando a gente reconhece que errou, que falhou Que escorregou, que transgrediu Deus imediatamente nos perdoa Mas como é que Deus perdoa? Quando a gente reconhece e abandona a prática do perdão Abandona o mal que a gente fez dentro de medo de alguém Então o perdão é pleno, ele é imediato Quando se há confissão e abandono E abandono significa arrependimento Uma pessoa que bebe, bebe de perdão e faz de novo Uma pessoa que ainda não recebeu o perdão Por quê? Porque está arrependindo novamente o seu pecado Se você tem algo contra alguém A Bíblia diz que até a oferta fica comprometida Porque a Bíblia diz, ó, chega, põe a tua oferta no altar E vai lá e conserta e depois tu vai ofertar ao Senhor Então quando eu pego contra alguém, eu vou pedir perdão a esse alguém Horizontal Mas quando eu pego contra Deus, eu vou pedir perdão vertical A Deus Então nós precisamos entender que se nós não buscarmos Arrependermos dos nossos pecados Abandonar práticas Nós vamos ficar presos em prisões Mas quando nós reconhecer que falhamos, erramos e abandonamos Nós vamos ficar totalmente liberta O amor puro, o amor de Davi no verso 10 O que é que ele diz? Crie em mim, ó Deus, o coração puro E renove em mim o Espírito reto Tem esse ideia de posição correta Ele está dizendo, renove em mim A posição correta Para que eu não venha mais Sair da direção E o verso do número 11 Ele diz o que? E não retires de mim O teu Espírito Santo O que eu vou lhe falar com muita sinceridade Sinceridade Significa sem sede E sem sede significa sem máscara É por isso que a música diz O Brasil mostra a tua cara A vida cristã só tem sentido Quando se tem o Espírito Santo Porque está pedaglomando aí O verso do número 11 Não retires de mim O teu Espírito Porque sem o Espírito Santo Não tem nada adiante Lembra da igreja? Antes o Espírito Santo era uma igreja apagada Era uma igreja sem expressão Mas depois que a igreja recebe O Espírito Santo A igreja é outra igreja A história da igreja começou a se dar evidência Ao povo em Jerusalém Através de quê? Do Espírito Santo E depois Antes do Espírito Santo Até para ganhar alma É difícil Mas depois do Espírito Santo Na primeira pregação E sem apelo Quantas almas quase se reem para Jesus? Quase 3 mil almas Está entendendo o estéril? O Espírito Santo é a nossa como chega Fecha os seus olhos O Espírito Santo é aquele de nós Mas precisamos dessa vida Davi está dizendo Deus, eu posso perder isso Posso perder aquilo Posso estar assim Posso estar agora Mas não me deixe sentar na tua casa Não me deixe sentar na tua casa Não me deixe sentindo depois A tua alegria Meu Deus Não me deixe Chegar Meu Na tua presença E não me deixe A sensibilidade Quantas pessoas Perderam a sensibilidade Meu Senhor Quantas pessoas Tinha nada E saindo do mesmo jeito Poderam Perderam a sensibilidade Mas dessa mulher Que é o profetismo Da parte de Deus O Espírito Santo Não vai se apartar De ti Se não somente O próprio O próprio É pra cima E clama Não vai se apartar E estimulado Deus Vão abrir Desistir Seoquem No meu Espírito Dime Eu sou um sacerdote, ministro do evangelho, empregador da genuína E sagra a santa palavra, peço a ti, meu Deus Abençoa os nossos irmãos, abençoa as nossas irmãs E vou, vai, na sua vida, na minha graça Nessa moção de velha, de alegria, de moça Vou pensar que meu pai destrói mais do que rio em qualquer outro lugar E só quem pode contigo é convidado, essa sua mente É a presença de Deus, é o poder de Deus Ele está na casa e você pode adorar Ele está na casa e você pode a Ele unificar Adorei por um mundo, Deus Adorei por um mundo, enche-se o Brasil E só quem vem do laborar Ele é o chefe do lugar de glória E só quem vem do laborar O que é isso? 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 Amém. 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 Compromessa a dívida, né, Matos? Eu tinha mais DVDs, mas como eu parei as minhas obras missionárias, então eu ainda tenho alguns. E eu disponibilizei, apenas faz um DVD, né? Aqui eles se trouxeram, quem? Vizinho. Nós trouxemos aqui, ó, três tipos de mensagem. A verdade sobre o alemão da mente foi pregada em Nova Serrana, em Minas Gerais. Aqui você não assusta ninguém, não, eu tava meio barbudo e tá meio devido, eu não assusta, não, eu? Tem essa mensagem aqui, tem essa mensagem transformando a alvoroça em paz, gravada na Senhora Igreja, que é a partidinhazinha, ali pelo horizonte, né, Deus para a dor na terra, né, você pode também, se eu não pregarei, pode me escrever, eu acho. E tem também, nosso primeiro DVD, então, isso aqui foi de forma, o primeiro DVD depois da Língua de Jesus, na Assembleia de Deus, no Ministério de Cultagem, Minas Gerais, tá? Foi o nosso primeiro DVD ali na Assembleia de Deus, que é o Paulo Pastorei de sete anos, e aqui você vai conhecer a igreja Paulo Pastorei, lá em Minas Gerais, no nome de Jesus. Então, você vai escolhendo um desses três DVD e levar pra sua casa. Mas, quem é que vai ser a pessoa que vai escolher? Aquele que trouxe, é o vizinho. Olha aí, né? Então, vamos lá no céu. Quem trouxe o vizinho aí? Deixa eu ver quem trouxe o vizinho. Eu vou com a mão. Eu vou com a mão. Qual é o nome do rapaz? É o jovem? Diga filho, seu nome, por favor? Alessandro Alessandro Vizinho da irmã? Francese, né? Glória a Deus, tá vendo? Quem pode aplaudir a gente? Amém E isso Qual é a finalidade do culto do vizinho, pessoal? Eu sempre tenho um partido nessa terra De continuar em parte de igreja Mas muito além do que sempre Quem compõe as veículos era o Senhor Eu tenho um desde o início, porque a gente não é muito além Então nós temos que possuir um dupla cidadania Somos cidadãos do céu E cidadãos da terra Então como cidadão da terra A gente tem que também buscar se socializar com as pessoas Então Deus é o que te agradecer No próximo dia Aleluia a Deus Em nome de Jesus Ele está participando com a gente aqui Nesse ponto abençoado, amém? Amém? Amém, amados? Amém! 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 E o Senhor está na nossa vida ou na nossa vida. Então, em cada dia, irmão, eu e você venha se pregar para Deus. Para que eu e você não venha a ir nessas vidas, João. Mas que nós temos a orar para que o Senhor possa confirmar essa transmissão da gente ser vivente. Não seja uma pessoa que não ora, uma pessoa que não usa, mas que não usa. Mas o Senhor vem, 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 vem. Porque ele chega para dar uma memória. E o Rússio recebeu sua bênção. Era a nossa gração, que o Maron e o Rolfa, que a sua recebeu, que a sua recebeu, que a sua mãe casou com outro irmão de Maron, que era filho com a minha, filho de Aitemé. E lá, eu só penso, que ela adorou ao Deus do Noemi, ao Deus do Noemi, ao Deus do Noemi, ao Deus do Noemi, ao Deus do Noemi. E a sua recebeu, ao Deus do Noemi, ao Deus do Noemi, ao Deus do Noemi. Obrigada a todos. Obrigada a todos. o grupo de jovens, nós vamos ouvir as crianças adorando também um pouco para o Senhor, amém? Aleluia! Bye, Senhor! Amém! Amém! Deus, que Deus reivindas! Deus reivindas! Aleluia! Nosferra no O Exército e a Amém Que adorarei Meu ador Que adorarei A Deus da minha vida Deus que me compreendeu Sem nenhuma explicação Resisto, resisto Amém, amém, amém Que adorarei Que adorarei Que adorarei Que adorarei Deus que me compreendeu Que adorarei Que adorarei Que adorarei Que adorarei Que adorarei Aleluia Glória a Deus Espírito, este Aleluia a Deus Que adorarei Que adorarei Que adorarei Nem pode ser forte Tinha-se a mim que sou Deu a ser a mim O que você está no Espírito Me adorarei, falteu o meu amor Me adorarei, falteu o meu amor Eu me adorarei, falteu o meu amor Me adorarei, falteu o meu amor Que me alorei, falteu o meu amor Eu me adorarei, falteu o meu amor E é que todo mundo É o homem me perdoar E é que esse dia é o Senhor Amém! 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 Tremendo na terra, foi o cantão da Galiléia, Deus te ama. Tremendo na terra, foi o cantão da Galiléia. 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. 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 E a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Deus. Glória 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 a Deus.